Música O vereador do PSB se manifestou sobre o assunto na sessão da Câmara de Vereadores de Fagopilha nesta segunda-feira à noite. Juliano Balgarten relatou que durante a comemoração da vitória de Lula no último domingo na praça da Prefeitura de Fagopilha, um cidadão lançou um foguete para cima e logo em seguida disparou outro artefato em direção às pessoas que estavam na festa da comemoração. De acordo com o vereador Juliano Balgarten, o foguete acabou passando bem perto do seu rosto e atingiu outras duas pessoas que estavam atrás. O vereador defende punição para o cidadão que disparou o foguete com o propósito de atingir pessoas. Durante entrevista à reportagem da TV Serra, Juliano Balgarten contou detalhes do episódio. Olá Leandro, olá os amigos telespectadores da TV Serra. Bom, então na verdade na comemoração do ato da vitória do presidente, o que acabou acontecendo? O pessoal se reuniu ali no entorno da Prefeitura, que faz parte da democracia ganhar ou perder, e o pessoal estava ali comemorando, cantando com suas bandeiras, enfim. Porém, o fato mais triste e graças a Deus que não foi trágico aconteceu, que passou um cidadão, ou aliás, uma pessoa que não merece ser chamada de cidadão, porque um cidadão não faz um ato desses, passou com o seu carro, parou na esquina, num primeiro momento, levantou um foguete para cima e lançou. Ali, as pessoas que ali estavam, até achavam que estava tudo certo, que era uma pessoa pró. Num segundo momento, ele mirou o foguete e atirou em direção às pessoas que ali estavam. Foram atingidas duas pessoas, uma no braço e uma na perna. Felizmente, não foi nada grave, graças a Deus. Mas, isso mostra o quê? A incitação à violência e o ódio, que está predominando e que essas pessoas, infelizmente, praticam. Isso é digno de repúdio, veementemente. Seja que se tivesse ido do outro lado, isso não se trata de espectro político ideológico, não se trata de ser de esquerda, ser de direita, se trata de ser consciente, de ser um ser humano. No momento que tu está ali e tu faz isso direcionando um foguete, o que acaba acontecendo? Acaba acontecendo que tu atirou, mirou para atingir as pessoas. No meio da confusão, nós tentamos contatar a brigada. Parece que tinha outras ocorrências em curso, não puderam se fazer presentes. Um dos cidadãos que estava ali foi até a delegacia, registrou um boletim de ocorrência. E agora, vamos ver como vai ser o andamento, se vai ser buscado perícia, imagens. Porque um cidadão desses tem que ser punido, tem que ser chamado no mínimo para depor. Porque isso extrapolou os limites do bom senso e da democracia. Tinha muitas pessoas comemorando naquele momento, vereador? Tinha de 100 a 200 pessoas. Tinha um bom número, um bom número. Inclusive, tinham crianças também. E uma das cenas mais tristes que foi, a menininha dentro de um carro, amedrontava. E ela, bem na hora que eu passei, que eu estava aguardando, ver se vinha a viatura, ela dizia, tio, eu estou com medo, tio, eu estou com medo. E aí eu conversei com o pai, enfim, os responsáveis, ele disse, vai para casa, leve essa menina, essa criança para casa. Porque, infelizmente, no momento de comemorar a democracia, a gente vê uma barbárie, um ato desnecessário que foi promovido. E foi, e aconteceu, trágico. O artifício passou bem perto do senhor, vereador? Passou muito próximo. Quando eu vi aquela luz na minha direção, eu fui muito rápido e consegui esquivar. Mas aquelas duas moças que foram, não conseguiram. Mas foi no braço e na perna. Eu não consegui descobrir quem que era. Eu sei que uma delas, a conversa que chegou, né, foi que ia buscar o hospital. E depois nós conversamos, temos uma conversa informal ali, dissemos que quem foi atingido, quem se sentiu lesado, tem que registrar um boletim de ocorrência que não pode passar barato. Isso não pode passar despercebido. A gente tem que entender que acabou a eleição, todo mundo no dia seguinte teve que levantar e trabalhar. E é assim que a vida continua. Não tem essa história. Ah, porque um ganhou, acabou a minha vida. Não, a gente vai trabalhar. Concordo ou não, discordo ou não, a democracia é isso. Nas eleições passadas, quando outro grupo político perdeu, fez o quê? Foi pra casa. E é assim, a gente sabe, às vezes a gente se frustra, faz parte do processo. E no momento, uma violência desse tamanho não justifica. Aquele ditado, né, os fogos de artifício são muito perigosos, as pessoas têm que saber manusear, mas daqui a pouco essa própria pessoa, não se sabe, né, poderia saber manusear, mas teria feito intencionalmente. Pois é, eu acredito que não foi uma falta de manejo, de traquejo, eu acho que foi proposital. E a gente já viu outros fatos trágicos, né, pessoas que não souberam manusear e tiveram que amputar a mão. E a gente teve um fato que marcou a história do Brasil, principalmente eu vou usar o exemplo do futebol. Um torcedor do Corinthians, num jogo na Colômbia, ele direcionou, foi com um sinalizador, um foguete, e acabou atingindo um cidadão, e esse cidadão veio a óbito. Então isso é muito triste, isso transcende o campo da política partidária, isso é violência. Nós repudiamos com toda a veemência esses atos. E essa atitude é não saber perder? Exato, é não saber perder e não saber respeitar o próximo. Tanto a gente ouviu falar em liberdade. Pois é, eu acho que quiseram cercear a liberdade de um grupo, e um grupo que estava ali no seu canto, não estava tumultuando, não estava trancando a rua, estava comemorando, e depois o grupo fez carreata, se dispersou, cada um foi para o seu canto, vida que segue. Eu fui, quando o pessoal se dispersou para a carreata, eu fui, não fiquei, não acompanhei, fiquei um pouquinho, mas infelizmente tive que presenciar isso. A manifestação e o relato do vereador Juliano Balgarten foi feita no pequeno expediente da sessão da Câmara de Vereadores de Farroupilha desta segunda-feira à noite. TV Serra Comunidade, repórter Leandro Adamati.